A polícia descobriu um esconderijo de drogas no meio do mato, gente. E o incrível dessa história é a maneira como o policial chegou até esse local. A droga estava enterrada, só que a polícia já sabia que esse ponto era usado pra justamente guardar entorpecente. A Daiane Aniense foi até lá e vai contar tudo agora. Uma grande quantidade de drogas foi encontrada pela polícia militar enterrada dentro de um tonel nos fundos do Jardim São Marcos, na região sul da cidade de Londrina. Tinha maconha, cocaína. Como que a polícia chegou até lá, Tenente? Graças à percepção do soldado Piai. Há quatro anos atrás ele trabalhava aqui na Zona Sul e já tinha conhecimento da movimentação dos traficantes ali na região. Agora que ele retornou, já havia se lembrado que tempos atrás ele havia apreendido uma grande quantidade de drogas no meio daquela mata. E ele pensou, por que não verificar novamente naquele ponto? Já que havia denúncias de que tinha uma movimentação da rapaziada lá no meio da mata. Ele fez uma incursão na mata, pediu o apoio do choque canil e montou-se então um grupo tático para fazer uma incursão na mata. Dito e feito. Chegaram num ponto, viram a terra remexida, cavocaram ali e dentro do buraco um tambor. Dentro do tambor, dois tabletes de maconha e também diversos pinos de cocaína. Infelizmente não havia nenhuma denúncia a respeito daquele local e quem era o proprietário.